Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui 3 jogos grátis no PS4 e PS5 pra vocês agora. Agora, exatamente um que é o Cyberpunk por bug pra vocês conseguirem ter o jogo até pra zerar o jogo inclusive na faixa. E os outros dois que eu vou falar pra vocês. Antes de começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aqui se você não for não perder nenhum vídeo. Ativando o sininho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda. Use os nossos processos aqui todos os dias. Vou lá então aqui começando falando sobre Cyberpunk 2077 grátis, exatamente. Só que no caso do Cyberpunk é apenas para o PS5, tá? E que inclusive tá limitado e vocês tem que correr. Porque vai até dia 15, hoje é dia 12 que eu tô gravando esse vídeo, esse vídeo tá sendo pra vocês dia 12. Até dia 15, terça-feira, vocês vão poder jogar o jogo completo. Até pra zerar no PS5. Pra quem não sabe, a CD Power to Edge liberou uma demonstração que já está há uns dias pra vocês com 5 horas. Você tem 5 horas pra poder jogar do game. Só que tem o seguinte, é o jogo completo. Em 5 horas trava. O que vocês podem fazer? Vocês jogam 5 horas na sua conta principal, beleza? Aí depois você cria outra conta. Entenda. Cria outra conta no seu PS5. Baixa o Cyberpunk, ativa ela como principal e você vai jogar na sua de novo. Vai continuar onde você parou e vai ganhar mais 5 horas pra jogar. E você vai fazendo esse procedimento até você terminar o jogo. Somente isso. Simples, né? É só criar a conta, pôr o Cyberpunk, ativar como principal, continuar pela sua. E o jogo tirando por base o Cyberpunk tem algo de 22 a 25 horas pra zerar. Então vai ser 5 contas, né? Então, contando com as suas 5, então você cria 3 a 4 só. E você vai conseguir zerar o jogo. E ó, até o dia 15, essa demonstração estará disponível para a galera do PS5. Eu não entendi o motivo porque a CD Power to Edge não colocou essa versão no PS4. Não sei porquê. Mas deveria. Ainda mais no PS4, que era onde o pessoal estava mais frustrado com o Cyberpunk. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Cyberpunk. Lançou todo o problemático. Um dos jogos que ficou marcado na história com mais problemas e bugs e tal. Virou piada na internet. Hoje o jogo tá bom. Relançou a versão nova de nova geração. Tá perfeito, o pessoal falou. Na velha geração tá bom também já. E não tivemos a demonstração no PS4. Mas se a gente cobrar, cobrar, a CD Projekt deve colocar ela em breve também para a galera do PS4. Que era onde sim, ela devia colocar principalmente. Porque essa demonstração é pra fazer com que as pessoas confiem no jogo de novo. Pra se quiser vir e comprar. Entendeu? E o PS4 foi onde mais ficou com problema. E qual motiva a CD Projekt não colocou no PS4? Mas enfim, se a gente cobrar, cobrar, eu acho que ela deve colocar em breve essa demonstração também para o PS4. Mas de certa forma, a dica da vez aqui é para a galera do PS5, porque só está disponível no PS5. Para vocês aproveitar de forma limitada para ter o jogo completinho para vocês estarem jogando. Outro jogo, galera, para a gente poder jogar no nosso PS4 e PS5. Demonstração também limitada, mas é desse jogaço. O pessoal do PS4 estava pedindo demais, que só tinha no PS5. E agora foi colocado, finalmente, que é a demonstração do jogo Stander of Paradise Final Fantasy Origins. Sim, senhor, ganhou essa demonstração agora para o PS4, certo? Da franquia que vai ser aí no dia 18 de março, tá bom? Que vai ser lançada aí, ó. E passando a informação, o jogo vai receber, recebe essa nova versão, PS4 e PS5. A novidade foi anunciada pela Square Enix no State of Play do dia 9, que eu até trouxe aqui no canal, certo? O jogo é um RPG dos tradicionais da franquia, que busca inspiração no gênero Souls-like. E é produzido pelo mesmo time de Nyon e outros lançamentos aí, certo? Ele vai sair no dia 18, para quem não sabe, para Xbox, Playstation e todas as plataformas. E passando as informações para vocês, a versão demo permite experimentar as três primeiras fases do jogo com a opção de transferir o progresso para a versão completa, se caso você vier comprar. Além disso, o modo multiplayer competitivo estará disponível para convidar até três amigos para a jogatina nessa versão. A empresa não entrou em detalhes sobre haver um tempo limite para essa versão da demonstração, sugerindo que a mesa estará disponível para sempre. Ou seja, eu até vi um pessoal falando que está dando algo de até cinco horas para experimentar. Dá para fazer muita coisa, meus amigos. Então dá para vocês dar uma chance para jogar, até porque muita gente queria experimentar o jogo. E não está pequenininha não, viu? É limitado, tipo assim, limitado o tamanho do jogo, mas dá umas horas boas para a gente jogar, para a gente curtir o jogo e ver de qual é que é. E principalmente aí o pessoal que mais estava afim do jogo aí, ó. Aqui, ó. E falando do jogo também, ele traz a premissa completamente diferente para a série RPG, onde os fãs de longa data podem conhecer cenários mecânicos como jobs, pelo menos 30 classes disponíveis e até mesmo personagens ao explorar as masmorras do game. Enfim, está aí para vocês. Vou deixar o link embaixo na descrição para vocês pegarem agora essa demonstração e experimentarem aí com várias coisas liberadas para vocês, tá? E outro jogo disponível também para a gente jogar até o dia 17 de março. Estou recapitulando ele aqui no vídeo, porque muita gente está falando Guto, cadê, cadê? Eu não estou achando para baixar essa versão. Eu coloco lá para lá que o final de semana acabou, que não sei o quê, não sei o quê. Galera, vocês estão indo pela versão errada. Eu vou colocar para vocês a correta aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vou mostrar para vocês na tela também que se trata do Raybon 6 Seed, que é um jogo de tiro do Ubisoft, que foi lançado em diversas plataformas com foco no combate e trabalha em equipe, para quem não sabe. Ele trata-se de um jogo competitivo e de colaboração, onde os jogadores devem ajudar a sua equipe a vencer a adversária. E ele tem uma temática similar até do Counter Strike Global Offensive. Os combates são organizados entre duas equipes, um atacante e uma defensora. E os objetivos variam entre desarmar bombas, resgatar reféns ou tomar o controle de uma área. E é possível destruir o cenário e cortar caminho entre os cômodos de uma base de modo que surpreende os adversários. Por exemplo, você desce, aí tem a janela com as madeiras, você quebra a janela, entra, pega o adversário ali em cheio. É muito bom, cara. É muito bom. Você já deve conhecer o Raybon 6. Direto ele fica grátis em final de semana. E esse é mais um. E é até o dia 17. Hoje é dia 12. Vocês ainda tem 5 dias para estar jogando o jogo. E a versão que vocês vão baixar é essa daqui, galera. É essa versão, meus amigos. O pessoal falou que estava baixando aí, estava falando que o final de semana encerrou, mas começou, não encerrou. É porque está baixando a versão errada. É essa daqui, ó. O link está aqui embaixo na descrição. Abriu o link, vai direto para o PC ou para o celular, se adiciona na sua biblioteca, baixa no console, se a gente vai achar no console. E, ó, só para vocês verem aí, recapitulando aqui, ó. Joga também do dia 10 a 17 de março. É essa versão aqui, tá? Está disponibilizada pela Ubisoft, beleza? Para vocês aí que não estavam achando. E, por fim, galera, avisando vocês de promoções. Falta só mais dois dias, contando hoje, mais dois dias. Para acabar essas promoções, muitos jogos, só jogão recém-lançados e Gameflix mantendo o melhor preço de todos que eu já abri no site, que é a promoção de carnaval que teve aí, que eu mantive daquela promoção nessa com os jogos e até alguns a mais com preço, ó. Fenomenal. Às vezes tem a joga do seu interesse aqui, ó. O link dessa categoria com esses jogos está o primeiro aqui embaixo na descrição. O segundo link tem o link direto para vocês iniciar a conversa no WhatsApp também para tirar dúvida, tá bom? Passando para vocês por cima, para não enrolar muito, tem Tomb Raider, tem Dragon Ball FighterZ, Resident Evil 4, todos em promoção, tá? Crash, Bandicoot os 3 em 1, Dying Light o primeiro, Fio 21, tem Dragon Ball Z e Karot, Naruto, Ninja Storm 4, Red Dead 2, GTA 5, preço bom, Spider-Man entrou por R$105, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Cold War, Resident Evil Triple Pack, Resident Evil 4, R$5, R$6, R$120, o Bando Revelations 1 e 2, The Last of Us Part 2 entrou, tá no seu melhor preço, para quem ainda não tem, é o momento. Ghost of Tsushima, R$150, mas na hora que você entrar no vídeo já tá R$135, conseguiu uma leva um pouquinho mais barata, mas tá limitada as unidades desse valor, R$135. Tá R$150, porque aumentou agora, eu consegui um pouco mais barato, agora R$135 quando você entrar no site, beleza? PS 21, Resident Evil Village, Farquaad 6, FIBA 22, preço bom, Gameflix, plano inicial, base de um mês normal por R$90, Call of Duty Vanguard R$130, passando pra cá, tem uns R$100 lançados, como Dying Light 2, Gran Turismo 7, Elder Ring, Horizon Forbidden West, e as Gameflix, plano de um mês, 3, 6 e 12 meses. Isso aqui é assinatura de jogos, que vale muito a pena, que você vai pagar barato, e vai jogar muito, vai zerar muito, vai curtir muito, todos os planos, de um mês a 12 meses, entra o que quiser, o catálogo é tudo disponível, jogos lançamentos, sim, jogo atual, jogo antigo, tem tudo praticamente PS4, PS5 disponível pra vocês jogar. Hoje a empresa vai pagar num lançamento, cara, você vai pagar em um ano aí, pra jogar o que quiser, e trocar, e zerar tudo. Compensa demais, meus amigos, demais mesmo, tá bom? Enfim, todos os planos de promoção, como vocês veem, mantendo a Gameflix na promoção da última, que foi a melhor que eu fiz no site até hoje, tá a melhor, o melhor preço, tá bom? E é o seguinte, pra fechar pelo site, você vai pagar no boleto, no cartão de crédito tem 12, e PIX também pelo site, mas se quiser solicitar PIX no WhatsApp, e tirar dúvida, só chamar nesse número, ou apertar no YouTube aqui, seleciona o jogo desejado, se for fechar pelo site, tem que ter um cadastro com seus dados, adiciona o carrinho, finaliza, aqui vocês tem que colocar esse cupom, igual o Zintar, midigital junto, maiúscula sem acento, e aplica, igual o Zintar, finaliza e paga lá no boleto, cartão até 12, e PIX. WhatsApp? Só apertou aqui, nesse ou conversa lá, tira sua dúvida, certo? Enfim, galera, vídeo foi esse, valeu a todo mundo que assistiu, comenta e até o próximo. Falou! E aí,